Boletim número 6 sobre Fórmula 1 aqui no canal Esporte Totalmente Emocionante, então vem comigo saber de tudo que aconteceu no GP da Austrália que nós transmitimos ao vivo aqui no canal na madrugada do último domingo, foi sensacional, primeira experiência nossa narrando uma corrida na madrugada e foi muito bacana. Que venham outras com certeza lá da Austrália, lá de Melbourne, foi o palco então de mais uma rodada da Fórmula 1 com muitas surpresas, então vem comigo, deixa o like, já se inscreva com aquela coisa toda, assim você não perde nada. Lembrando, daqui a 15 dias tem GP, vou deixar aí na tela para você dias, horários, também a próxima prova. Lembrando que vamos transmitir na íntegra, claro, como sempre aqui no nosso canal. Também abraço ao grupo do Facebook, F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. Vou eleger aqui então vencedores e perdedores do GP da Austrália. Começando com o Charles Leclerc, que com certeza é o grande vencedor no papel. Charles Leclerc não achava que as mudanças radicais no circuito Albert Park de Melbourne se adequariam à sua Ferrari F175. Mas a realidade acabou sendo muito diferente. O piloto de 24 anos de idade garantiu a pole position pela maior margem até agora este ano. E passou a dominar o grande prêmio para garantir sua segunda vitória da temporada e a quarta da sua carreira. É apenas a segunda vez nos últimos 18 anos que um piloto da Ferrari faz um grande slam. Vitória, pole, volta mais rápida, liderança em todas as voltas. E ele lidera o campeonato por 34 pontos. Uma margem maior do que qualquer um tinha em qualquer época passada no ano. É com certeza um grande vitorioso rumo ao título. É cedo ainda, é longo o campeonato. Mas já podemos com certeza arriscar algo assim. Ele até brincou várias vezes por rádio com a equipe. Tinha margem para isso. Brincou inclusive. Posso fazer a volta mais rápida antes dos retardatários. Quando querem que eu faça a volta mais rápida. Enfim, foi sensacional a forma, a supremacia da pilotagem do Leclerc e a sua Ferrari. Perdedor, Max Verstappen. Claro, foi um fim de semana desafiador para Max Verstappen. Que nunca se sentiu feliz com seu Red Bull em nenhum momento do fim de semana. E estava sempre perseguindo o equilíbrio e a configuração. Mesmo assim, o atual campeão mundial estava em um confortável segundo lugar na corrida. Quando seu RB18 sofreu um problema mecânico. Que a equipe suspeitava ser um vazamento externo de combustível. O abandono foi seu segundo em três corridas. E o deixo 46 pontos atrás do Leclerc na classificação. Com 20 corridas ainda pela frente. Como eu disse, é cedo ainda. Mas é uma grande diferença. Haja visto em teoria a Leclerc. Não vai ter nenhuma corrida muito complicada. Mas claro, abandonos também poderão acontecer. Vai ter momentos em que talvez a Ferrari tenha que trocar alguma coisa no carro. E pode ser punida largando lá atrás. Enfim, haverão essas condições com certeza no decorrer das provas. Mas a margem é grande. Sobre o carro da Red Bull. O RB18 é um carro rápido. Mas também pouco confiável. Christian Horner deixa as suas palavras sobre ele. Vamos às informações então do chefão da Red Bull. Em três corridas, Max Verstappen abandonou duas vezes enquanto corria em segundo lugar. Enquanto a única corrida que ele terminou na Arábia, ele venceu. Seu companheiro da equipe, Sérgio Pérez, também foi mordido pelo bug da falta de confiabilidade. O piloto mexicano não conseguiu terminar o grande prêmio do Bahrein. É um grande problema para a Red Bull. Já que Pérez está 41 pontos abaixo do ritmo no campeonato de pilotos. E Verstappen mais cinco atrás. Os construtores não parecem muito melhores. Red Bull com apenas 55 pontos, 49 atrás da Ferrari. Horner está tentando encontrar o lado bom. Ele disse ao The Race, abre aspas, Prefiro consertar um carro rápido do que tentar fazer um confiável e lento rápido. É mais ou menos o que está tentando fazer a Mercedes, né? Mas enquanto isso é um bom sentimento, o que não é, é transformar esse ritmo em pontos. A Red Bull já tem três desistências nessa temporada, com a AlphaTauri também tendo problemas relacionados ao motor em sua unidade de potência, a Honda da marca Red Bull. Horner diz que todos foram questões não relacionadas. Ele diz que nenhum deles foi relacionado, então, obviamente, precisamos entendê-los e resolvê-los rapidamente. Mas ele não está perdendo a esperança, afinal, ainda há 19, provavelmente 20 corridas a serem disputadas nessa temporada. Ele fala, mesmo em um dia em que não fomos tão rápidos quanto a Ferrari, tivemos um segundo lugar garantido. Nas duas primeiras corridas, com o Max, demos 36 pontos para a equipe e para a equipe, no geral, 50 pontos. Quando você olha para isso, tanto o campeonato de construtores quanto o de pilotos seria muito diferente. Ainda há uma grande porcentagem do campeonato para disputar, mas precisamos resolver os problemas rapidamente. Perdeu a corrida? Vou deixar aqui o link para você no card, também no link na descrição, assim você não perde nada. Transmitimos na íntegra a UGP lá em Melbourne. E você, claro, pode rever a hora que você quiser. Mais um vencedor, George Russell. Até George Russell ficou surpreso quando lhe disseram, após a corrida, que ele agora era o segundo na classificação dos pilotos. O britânico, acreditando que sua equipe Mercedes, em dificuldade, só tem o quinto carro mais rápido no momento. Apesar da falta de desempenho, a Mercedes, e em particular o Russell, tem sido implacavelmente eficiente em tirar o máximo proveito daquilo que eles têm. Embora tenha sorte com o timing do safety car, Russell, no entanto, tirou o máximo do seu pacote para aproveitar suas oportunidades e garantir seu primeiro pódio com a Mercedes. E derrotou o companheiro da equipe, Lewis Hamilton, pela segunda corrida consecutiva. E por falar em Mercedes, Lewis Hamilton explicou o significado por trás da mensagem de rádio no final da corrida. O piloto da Mercedes estava em P4, atrás do companheiro George Russell, que se beneficiou de fazer um pit stop durante um período anterior do safety car, para ficar então à frente do sete vezes campeão mundial em terceiro lugar. Durante os estágios finais do evento, Hamilton foi ouvido, dizendo ao engenheiro Pat Bonington, pelo rádio. Palavras dele, vocês me colocaram em uma posição muito difícil. Ficou meio estranho isso aí mesmo, né, no momento da transmissão. Desde então, Hamilton esclareceu que o comentário não estava relacionado à mudança de posições de corrida entre ele e Russell, e que era uma referência ao superaquecimento que seu W13 estava experimentando. Ele disse, basicamente não pude correr por uma posição porque o carro estava superaquecendo. Então, eu tive que recuar. Dadas as dificuldades da equipe desde o início da campanha em 2022, Lewis Hamilton ficou emocionado com o resultado da Austrália, que lhes permitiu conquistar o segundo lugar do campeonato de construtores à frente da Red Bull. Incrível, não? Ele disse, abre aspas, é um resultado incrível para nós como equipe. Honestamente, é tão positivo. Estávamos a 1.2 segundos de folga, eu acho, na sexta-feira, e não estava parecendo espetacular naquele momento. Fizemos um grande trabalho durante a noite, qualificando-nos na terceira linha, e depois grandes largadas. Eu estava em terceiro. Foi incrível estar lutando, ou sentir que estamos lutando por um pódio naquele momento. Mas, obviamente, não conseguimos manter o ritmo dos Red Bulls. Hamilton acha que os flechas de prata saíram das três primeiras corridas da temporada com uma sólida soma de pontos, embora lamente não ter conseguido terminar acima do P10 no GP da Arábia Saudita. Ele encerrou dizendo, embora não tenhamos necessariamente melhorado o carro nessas três corridas, acho que realmente extraímos o máximo que podíamos em termos de pontos. Acho que, do meu lado, decepcionei a equipe na última corrida e não consegui os pontos, mas sair com esse resultado é ótimo. Mais um perdedor aqui, Aston Martin. O mandato de Mike Crack, como diretor de equipe da Aston Martin, teve um começo desafiador. E isso continuou com, como o Crack disse, um fim de semana para esquecer, para a operação do bilionário Lawrence Stroll em Melbourne. A equipe acabou com uma conta de dano significativa, já que Lance Stroll e Sebastian Vettel sofreram acidentes no sábado. A equipe fez um ótimo trabalho para reconstruir os carros, mas Vettel, que estava começando sua temporada na Austrália, depois de perder nas duas primeiras corridas com a Covid-19, caiu novamente no domingo, com a Williams marcando. Eles agora são os últimos do campeonato e o único time ainda a não marcar pontos nessa temporada. Foi interessante, inclusive, nos treinos qualificatórios, a equipe chegou a comemorar a entrada do Vettel na pista. Mesmo ele não tendo um bom resultado, a comemoração foi emocionante, bacana. Muitas vezes, só o fato de ter conseguido o primeiro passo, mesmo não concluindo depois, já é emocionante, já é um sucesso. E a equipe comemorou, mas o fim de semana, realmente, é para esquecer, foi um desastre, mas um perdedor do GP da Austrália. Vencedor, Alex Albon. Ele enfrentou uma batalha difícil em Melbourne, depois de ser rebaixado, quando sua Williams não tinha combustível suficiente, após a qualificação, para fornecer uma amostra para testes. Mas ele acertou uma estratégia mais arriscada, com perfeição, rodando 57 das 58 voltas com o pneu duro, gerenciando a degradação do composto de forma impressionante, abrindo espaço suficiente para parar para os macios na volta final e ficar entre os dez primeiros. Foi ser o primeiro ponto pelo Williams, o primeiro ponto da equipe no ano, e o primeiro na Austrália desde 2017. Então, um ponto positivo, com certeza, para a equipe, e também para o piloto, pontinho que deixa também muita gente feliz, né? Perdedor, mais um, Carlos Sainz. Este foi o fim de semana mais desafiador de Carlos Sainz em meses. A luta do espanhol para ficar confortável com o carro foi interrompida por uma série de problemas com o volante. Ele se classificou em nono, tendo perdido sua primeira volta no Q3 para uma bandeira vermelha, sem tempo suficiente para preparar os pneus para sua segunda volta. E então, a equipe trocou seu volante momentos antes da volta de formação do domingo. O carro entrou em antistal, ele caiu para o décimo quarto, e depois cometeu um erro ao tentar ultrapassar Joe, com os pneus frios para girar no cascalho. Isso encerrou sua sequência de 17 pontos em corridas e uma série de 31 GPs sem abandonar ambas as sequências ativas mais longas. Mais um vencedor, a McLaren. Foi um início de temporada castigante para a McLaren, que estava pagando preço por encontrar problemas no eixo dianteiro nos testes do Bahrein. No entanto, a equipe britânica fez progressos de fim de semana para fim de semana. E uma combinação de refinamentos do carro e características da pista significava que eles eram competitivos o suficiente para colocar os dois carros entre os seis primeiros em Melbourne, não tendo terminado acima de sétimo nas duas primeiras corridas de 2022. Eles passam acima da Alpine para o quarto lugar no campeonato de construtores, com Daniel Ricardo, todo sorridente, ao marcar seus primeiros pontos do ano em sua corrida em casa. Mais um perdedor, Fernando Alonso. Em este fim de semana, prometia muito para Alonso, mas acabou entregando sua segunda corrida sem pontos consecutiva. O espanhol avaliou que estava a caminho de conquistar a pole provisória, quando um dano em um anel de óleo fez com que o carro cortasse uma curva e o lançasse contra a parede. Ele estava pronto para resgatar pontos sólidos no domingo. Alonso acreditando que o sexto era possível, mas sua estratégia foi prejudicada pelo safety car. O piloto da Alpine foi então forçado a parar uma segunda vez com seus pneus médios em mau estado e saiu da disputa por pontos. Vencedor, mais um, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez teve um azar desesperado com o safety car na Arábia Saudita e, embora tenha sido derrotado novamente na Austrália, ele lutou de forma impressionante para ficar em segundo. Foi a primeira vez que o mexicano terminou entre os seis primeiros em Melbourne, em nove visitas anteriores e foi seu primeiro pódio da temporada. Um segundo ponto consecutivo, terminando depois de abandonar na abertura da temporada. O ajuda então a passar à frente do companheiro da equipe Verstappen para o quarto lugar na classificação de pilotos. Mais um perdedor ou perdedores? Haas. A Haas deixou um grande prêmio sem pontos pela primeira vez nesta temporada, já que uma classificação ruim acabou deixando-os com muito o que fazer na corrida. Mick Schumacher perdeu algumas posições com uma excursão fora da pista e terminou em décimo terceiro, enquanto a estratégia do companheiro da equipe, o Kevin Magnussen, foi arruinada pelo safety car e ele terminou em décimo quarto. Não foi de todo ruim, porém, já que a equipe encontrou um bom desempenho de sexta a sábado e mostrou um bom ritmo de corrida. Além disso, eles são um sólido sétimo no campeonato de construtores, uma equipe que começou muito bem o campeonato mesmo, principalmente o Magnussen, e nesta última prova em Melbourne, não conseguiu repetir, por isso, perdedores na corrida. E para fechar o vídeo de hoje, um vencedor, mais um, o próprio grande prêmio da Austrália. Os organizadores do GP sempre fizeram um evento impressionante, mas levaram seu jogo a outro nível para o retorno das corridas de Fórmula 1 pela primeira vez em 1.121 dias. E é um lugar lindo também, maravilhoso, o Alder Park, lá na Austrália, em Melbourne. Impressionantes 420 mil torcedores lotaram o Alder Park para oferecer o maior público de fim de semana esportivo da Austrália. A atmosfera era incrível, a Fan Zone estava bombando e a agenda lotada de corridas proporcionou um banquete de entretenimento em uma pista que contou com vários ajustes nas curvas e que foi recapeada pela primeira vez em 25 anos. A prova iria ter 4 áreas de DRS, acabou sendo por questão de segurança, já visto muitas batidas durante os treinos, foi reduzido para 3, mas mesmo assim foi bacana, proporcionou algumas ultrapassagens boas, foi um GP que valeu a pena assistir e nós, narrar aqui no canal, gostamos muito, foi bacana. Se você gosta das nossas narrações, não esqueça, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui sobre Fórmula 1, tem este vídeo aqui em formato boletim, se você chegou até o final, deve ter gostado, então dá uma força para nós continuarmos esse trabalho, fazendo a inscrição que eu falei, também curtindo o vídeo e compartilhando o link com seus amigos que gostam de Fórmula 1, nos grupos de Fórmula 1, assim nosso canal pode crescer, continuar e até aumentar o nosso trabalho aqui no canal. Hoje é um vídeo diário, um vídeo longo como este, que traz o boletim, acho que eu resumi bem aqui o que aconteceu nesta prova. Então, carga o like, aquele abraço, obrigado e até o próximo.